Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sou Rodrigo Portela, sou diretor de teatro, dramaturgo e eu tive o privilégio de, durante quatro meses, sair da minha casa no Rio de Janeiro e me sediar em Curitiba para dirigir uma peça com o TCP chamada Todo Mundo. Todo Mundo. Todo Mundo é uma peça do Jacobs Jenkins, Brandon Jacobs Jenkins, que é um autor novaiorquino, negro, e que, de alguma forma, faz uso do teatro de moralidade da Idade Média para falar sobre a complexidade da sociedade contemporânea, da nossa sociedade. Uma sociedade fluida e que assume formas diferentes e moldes diferentes, porque é plural, é impossível determinar o que é ser todo mundo. Todo Mundo, talvez, seja uma pequena parte de um todo complexo e plural que assume qualquer todo, qualquer parte, que abarca, que abraça qualquer parte. Ser todo mundo é ser todo mundo é ser uma parte diferente do todo, na minha opinião. Seria muito interessante desenvolver uma montagem de uma peça com um elenco plural numa cidade nova para mim e que eu pudesse, de alguma maneira, estabelecer com essa equipe, com esse elenco, uma espécie de panorama do que é todo mundo nesse contexto complexificado pela globalização. ação ao Mira Obrigado.